Ai, você é um bebê tão lindo. Rapaz, eu te amo muito. Pena que você quer comer a minha cara. Se eu já sou assim com o Kiko, imagina como eu vou ser com o meu filho, hein? Pra vocês que vivem perguntando Luan, Paola, quando que sai o bebê? Não sei, gente, quando sai o bebê. O bebê tá... Demorar um pouquinho ainda. Tamo em condições pra ter filho agora não, mano. A situação do país está braba. Essa crise, tudo muito caro. Complicado. Sinistro, brother. Hoje é sexta-feira, gente. Sexta-feira. Meu chinelo novo, hein? Esse aqui você não pega, hein? Olha o meu chinelo de novo do Popeye. Esse aqui você não pega, valeu? Vou deixar aqui, moleque. Não pega esse. Minha comida preferida. Carnezinha com batatinha. É o seu, é o seu. É o dela. Estamos indo hoje lá no... Estamos indo hoje lá na casa da... Enfim, estamos indo hoje lá no... Condomínio dela, não é o da Gabi? Acho que não sei falar com o celular. Enfim, estamos indo hoje lá no... Estamos indo hoje com a Gabriela Saraibá. A gente sempre se encontrava em eventos e tudo mais. Acabou ficando amiga da gente. E a gente... E ninguém me tocou no celular não. Dá sim, pô. Dá sim, dá sim. Importante ouvir. E a gente vai lá, cara, gravar. Vamos ver o que sai hoje do dia. Amanhã é dia dos pais. Mas eu não tenho mais papai há muitos anos. A gente vai comemorar com a nossa mãe. Vamos comemorar com a nossa mãe, que é nosso pai e mãe há muitos anos. Aí devemos fazer um almocinho lá em casa amanhã. Vamos ver como é que vai ser o dia hoje. Que cara é esse som, hein? 2 e meia. 2 e meia da tarde. O sábado está lindo demais. Caraca, eu esperei o bagulho entrar no túnel pra pegar a câmera. É, nada a ver. Não, eu peguei... Eu peguei bem antes do túnel, mas vocês estavam falando sem parar. Eu peguei no pedágio a câmera. Aí, vai sair. Esse túnel não acaba nunca. Aí. Esse aqui é o túnel da linha amarela. Pra você que não mora no Rio de Janeiro e não conhece, é o maior túnel da América Latina esse. Olha o quanto tempo que eu já... Olha o quanto tempo que eu já tô falando aqui e o túnel não acaba. Vai acabar agora. Conhecendo os túneis com o VDC. Olha como é que o dia tá belo. Não tá tão belo assim, não. Ah, mas tá sol. Tá com umas nuvens, pá. Ah, agora sim. O sol tá aqui do lado. O dia tá bonitass. Tô sentindo falta de praia. Tava falando aqui no carro. Tô sentindo falta de praia já. Já tá bom já. Pode voltar a ficar solzão com qualquer praia. Aí vai ficar sol e a gente não vai pra praia. Não, a gente vai sim. Tu vai pra praia amanhã? Vou voltar. Não vai pra Orla? Não, você não precisa ser. A gente foi domingo passado. É, é, vocês foram. Não, eu não tô indo embora, mas não vai te passar. É, mas não foi pra praia. Eu tô com maior saudade pra praia, não é, não. Vamos chegando lá, eu fui numa chuva assim, valeu? Ó. Estamos aqui no condomínio, gravando. E a Manu vai pagar um castigo agora. Quase caiu ainda. Não, vai no cano, vai no cano ali agora. Vai no caninho, vai naquele ali com os bebezinhos. Vai lá, vai lá. Esse daí, ó, que eles tão descendo. Isso? É. É. Vai daí, calma aí. Minha câmera caiu, socorro. Uh, radical. Quase caiu. Esse aqui é o castigo. Elas gravaram um vídeo pro canal da Gabi. Agora vão gravar um pro... Manu vai gravar um pro dela agora. Ah, muito engraçado. Elas gravaram o desafio do emoji funk. Aí, a Manu perdeu. Eu juro por Deus, eu pensei que as crianças iam falar Você não tá muito grande pra brincar com isso, não? Não, tu ficou toda miúda ali dentro. Agora vamos lá voltar. E vamos gravar um vídeo agora. O vídeo do canal da Manu vai ser... Chippa no Chippa. Vai ser o Chippa no Chippa. Vamos ver, hein? Polêmicas, polêmicas. O Brasil gosta de polêmicas. Opa, acho que eu fui pro lugar errado. Ah, vamos tirar fotos. Essas meninas juntas tão tirando muita foto. Então, se você for no canal, entendeu? E vai ter vídeo pra brincar com ela também. Exatamente. Cinco bônus. Sobe aqui, quero sobe. Compartilhem com os amigos. E foi isso, galera. Um beijão pra vocês. E é nóis. A gente passamos o dia inteiro gravando aqui no condomínio. As meninas gravaram dois vídeos pra cada canal. Agora a gente tá aqui dando mó rolezão. Tirando fotos Tumblr, né? Tumblr, as meninas. Porque essas meninas são muito Tumblr, cara. Claro, poxa. Essas meninas são Tumblr. E olha quem tá aqui que chegou também. Céline e Nath. Que a Nath mora aqui do lado. Eles vieram aqui. Acho que vai precisar... Nath falando que tá descabelado. Toda vez que eu chego com câmera perto dela... Ai, não. Caraca. Então se arruma. Só vivo descabelado. Aí a gente... Elas vieram aqui pra tentar tirar uma foto Tumblr. Elas gravaram um vídeo... Ó, spoiler. Gravaram um vídeo criando fotos Tumblr. Usaram até esse cenário aqui, ó. Tem várias florzinhas. Várias plantinhas, aliás. Folhas, né? Isso não são flores. Isso são folhas. E eu vim gravá-las. Tô aqui, ó. De produção, gravando. Tira uma. Fica bonitinho, cara. Pra falar no meio do vídeo. Aí elas estão aqui embelezando o Instagram dela. Estirando fotos Tumblr. Você tira pra gente? Tiro. Caraca, eu com 400 câmeras. Pera aí. Agora, me ativou no nosso lindo. Ó. Pera aí. O que vocês querem? Corpo inteiro? Deixa eu pegar mais as folhinhas aqui. Ai, chegamos em casa. Pra alegria do nosso filhote. Pra alegria do nosso garotinho. E ele faz festa. E ele adora quando a gente chega em casa. E ele é meio maluco. E ele é meio doidão. E ele é meio lindo. Ai, você é muito lindo. Ai, que dia legal. Hoje foi um dia muito legal, gente. Chegamos em casa aqui já. Quer dizer, eu cheguei. Paola foi lá na Irmandela. Paola já tá chegando aí também. Paola tava lá em Peabetá. A gente não sabe o que que vai fazer hoje. Ai, mas é bom chegar em casa, né? Quando a gente fica o dia inteiro assim na rua. E a gente chega em casa é muito bom. A gente bota o pé pro alto assim, ó. É muito bom. Bateu a preguiça agora? Eu tava com a vontade de sair. Até liguei pra Paola. Falei, boa, vamos sair. Aí ela falou, ah, saí pra onde? Falei, não sei. Tô afim de sair. Mas agora acho que eu bati aqui no sofá. Deu uma lombeira. Mas vamos ver o que a gente vai fazer hoje ainda. Né, filho? Né, filhote? Aí, gente. A gente trocou a lâmpada aqui. A gente trocou a lâmpada. Lembra que eu tinha falado? Lembra que vocês tinham visto a gente comprando lâmpada? Então, a gente trocou. A gente botou lâmpada branca agora. É por isso que aqui na sala tá diferente. Uma lâmpada faz bastante diferença, né? O ambiente, né? O ambiente fica bem diferente com a lâmpada diferente. Aí a gente trocou. Enfim, hoje é sabadão. Sábado à noite já. Já devem ser umas 6, 7 horas da noite. Tô com o relógio na mão, mas eu não enxergo. São... São 5 e meia ainda, maluco. Caraca, parece que já era umas 6 e pouca. Que já tá de noitão. Ah, eu não sei o que a gente vai fazer hoje ainda. E qualquer coisa eu volto aí e falo com vocês, beleza? É isso aí? E aí? Tchau. O cachorro é doido. Fazendo carinho, ele tá rasgando. Olha isso. Chega. Chega. Para o palhaçado. Para o palhaçado. Chega disso. Você passa vergonha aí na frente das pessoas. Você é fofo, bonito, cheiroso, esperto. Mas fica aí com essa rabugentice. Com essa antipatia. Poxa. Meu amor, não tem problema. Não, não. Bom dia, meus amores. Tudo bem? Hoje é dia dos pais. E eu gostaria de parabenizar todos os papais que me assistem. Um feliz dia dos pais para vocês. Quer dizer, quando vocês tiverem assistido isso, já passou o dia mais. Feliz dia dos pais. Papais que me assistem. Mamães também. Filhos. Filhos, abracem os seus pais. Você que tem pai, abraça o seu pai. Diga para ele que o ama. Abraça muito ele. Pois eu gostaria de estar abraçando o meu hoje e não estou, né? Mas é a vida. Para quem não sabe, meu pai já morreu há muitos anos, gente. Enfim, todos os dias dos pais. É um dia comum para mim, mas ele está sempre no meu pensamento. E hoje a gente vai comemorar o dia dos pais com a minha mãe, né? Porque minha mãe é minha mãe e meu pai há muitos anos. Então hoje a gente vai almoçar. Vamos almoçar em casa mesmo. Vamos fazer um churrasco no quintal. Em família. Entendeu? Uou! Porque a família é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Sabia? Sabia disso? Sua família é o que você tem que mais dar valor na sua vida. Sempre. Entendeu? Sempre o valor da sua família. Tá. Nossa, é a minha cara. Olá, sogra. Oi, Ed. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. É isso aí. Os pais. Eu sou o papai. É, mano. Eu sou o papai. Minha mãe, meu pai também. Pai. Tem muitos pais nessa família. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Cadê a plinple aí? Para passar para o pai. Ué, foi onde? Eu sou o papai. Foi onde? Ué, foi porque é que o papai dele. Ué, o Fernando vai vir para cá, eu? Não, amor. O que é eu? Pãe dele. Foi para cá, pãe dele. Que pãe? Ué, vem pelo amor. Foi fusão, hein? Ah, é? Todo mundo tem pãe, cara. Que loucura, mano. É mesmo, né? E a Vênus? Tá no banheiro, faz a tudo, né? E a Manoela? Caraca, ela não vai nem almoçar com a gente? Não, mano. Essa viada? Não. Caramba, ele tá com... Não, ele tem pãe, ué. Tá, mas pô, pelo menos almoçou, acho que ele ia almoçar com a gente. Sacanagem. Sacanagem, hein? Sacanagem, hein? E a gente não precisa tá colado pra tá junto, nossos corpos se conversam por horas e horas. Sem palavras, tô dizendo a todo instante, um pro outro, o quanto se adoram. Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo, porque aonde quer que eu vá, você está em tudo, tudo, tudo que eu preciso. A gente não precisa tá colado pra tá junto, nossos corpos se conversam por horas e horas. Sem palavras, tô dizendo a todo instante, um pro outro, o quanto se adoram. Porque aonde quer que eu vá, você está em tudo, 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 tudo que eu preciso, te vivo. Muito bom, né? Final de dia dos pais aqui. Não, não, posta não. Não, a gente cantou errado. Não, posta. Tá, então faz outra parte. Não, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar. Mesmo que você não caia na minha cantada, mesmo que você conheça outro cara. Na fila de um banco, um tal de Fernando, um lance assim sem graça. Mesmo que vocês fiquem sem se gostar, mesmo que vocês casem sem se amar. E depois de seis meses, um olhe pro outro, e aí, pois é, sei lá. Mesmo que você suporte esse casamento, por causa dos filhos, por muito tempo. Dez, vinte, trinta anos, até se assustar com os seus cabelos brancos. Um dia vai sentar numa cadeira de balanço, vai lembrar do tempo que tinha vinte anos. Vá lembrar de mim, e se perguntar, por onde esse cara deve estar. E eu vou estar. Te esperando, nem que já esteja velhinha, gaga. Te esperando, nem que já esteja velhinha, gaga. E eu vou estar. Te esperando. Olha o que eu vou comer no final de domingo. Coxinha de um quilo. Uh, já escantou? Olha isso. Olha isso. Você aqui de Caxias, da Baixada. Você que mora aqui próximo a vinte e cinco de agosto. Você que quer uma coxinha maravilhosa. Uma coxinha desse jeito aqui, ó. A gente ia fazer o coxinha de um quilo. A gente ia fazer o coxinha de um quilo, ó. O desafio. Mas, não deu. Olha isso aqui, ó. O telefone está aqui, gente. Vocês podem pedir. Três, três, sete, 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 sete mil. Então, você quando ligar para a Duquesa Confeitaria e pedir a coxinha de um quilo, você fala. Eu descobri a coxinha de vocês pelo Luanovic. Pelo canal do Luanovic no YouTube. Pelo canal Vida de Casal no YouTube. Certo? Então, pede lá. Quem sabe você não ganhe um desconto. Duquesa Confeitaria. Então, ó. Três, sete, 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 sete mil. É só ligar e pedir. Agora eu vou comer essa maravilha para finalizar o meu Domingão de Dia dos Pais. Sem papai. Mas, esse vai ser o meu final de Domingão. A Paula já está no quarto dormindo. E é isso, gente. Olha que maravilha. Olha que debícia. Agora eu vou comer essa belezinha. O endereço da Duquesa, como sempre, eu estou deixando aí na descrição para você que quiser comer. Para você que quiser aproveitar uma coxinha maravilhosa, deliciosa, com requeijão, frango, crocante, delícia. Come a coxinha, cara. E você que tem um amigo comilão, um pai comilão, um primo, vem aqui. Vá lá no Duquesa Confeitaria e come, porque é muito gostosa. Pelo amor de Deus. Eu vou até cortar um pedaço aqui para vocês verem. Olha isso. Catupiry e frango. Até mais. Com o próximo vídeo. Requeijão puro. Que delícia. Meu Deus. 3,777, 7 mil. Compra a coxinha e me fala depois o que você achou. Eite. Eu não estou acreditando nisso. Eu não estou acreditando que eu vou conseguir. Nossa, velho. Era para o Céline ter feito esse desafio, mas ele teve que ir embora. E olha só. Olha aqui o que sobrou. Eu vou conseguir acabar. Eu não filmei. Eu tentando. Claro, foi com mais de 10 minutos. Mas esse é o último pedaço. Mano. Só porque eu não filmei, eu estou conseguindo comer a coxinha inteira. Eu estou muito cheio. Mas esse, senhoras e senhores, é o último pedaço. Não estou querendo... A bateria acabou. Desculpa. Eu consegui. Eu consegui. Eu não estou acreditando. Eu consegui. Grave pra quebravi trás. Grave pra quebravi. Grave pra quebravi.